Não surpreende que trabalhadores nos dias de hoje usem a arma dos presos políticos, a greve de fome. Algoritmos vêm de propagandas de ultraprocessados e frituras. Torna-se o amador na cousa amada. Senadores invadem terras indígenas para plantar a motosserra. Colhem os frutos com braços alheios esquartejados. A denúncia saiu escondida nos aerossóis da respiração dos presos, mas a anistia ficará pendurada no pau de arara. Todo um sistema político para transformar agrotóxicos em armas químicas e rios em veneno. Entregadores de refeições não cumprirão metas se tentarem comer durante o dia. Houve dispensas de licitação para a compra de lagoças para o tribunal, enquanto ele decidia pela excludente informal de ilicitude para os crimes de lesa humanidade. Nota-se que o uso de vídeos pelos soadizons influenciadores culinários compensa a incapacidade de escrever receita com a letra C. O governo autorizou a invasão de missionários cristãos nas aldeias, medida que precedeu a desnutrição infantil indígena. Não surpreende que o capital use a arma da fome, enquanto planeja políticas sociais nos clubes de tiro. A última conferência sobre segurança alimentar foi interrompida por bombas. Receitas culinárias são algoritmos, mas escreva a fome. Plântua e colho. Todo o país.